O que são Matheus não para de girar Para de girar Para de girar Para de girar Oq, 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 Samadius não para de girar Daqui o oq, aí comenta acabou de chegar no aluno Só a visão dos golpes foi passar Mas sudo, creio, o que não trabalhar Oq, 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 Samadius não para de girar Daqui o oq, aí comenta acabou de chegar no aluno Para a forma, sua visão dos golpes foi passar Daqui o oq, 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 fico que nunca muda E com a lei da curva, fez a roupa batida na vez, eu dei a grada que pereira, sou filha da puta Digo que nunca vou mudar, e com a lei da curva, fez a roupa batida na vez, eu dei a grada que pereira, sou filha da puta O que vou que são, Matheus, não para de girar 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 E com a lei da curva, fez a roupa batida na vez, eu dei a grada que pereira, sou filha da puta Digo que nunca vou mudar 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 Para de girar Tchau, tchau.